Um caso foi registrado aí no início da semana no bairro Ponta do Farol, em São Luís. Segundo o Corpo de Bombeiros, não havia ninguém do apartamento no momento ali do incêndio. Quero que você confira comigo aí na telinha aqui do Rota do Dia. Pois é, meu amigo, um susto e tanto, viu? O incêndio foi registrado na tarde desta sexta-feira em um condomínio na Avenida dos Holandeses, no bairro Ponta da Areia, aqui em São Luís. Durante toda a tarde de segunda-feira, diversos vídeos circularam nas redes sociais, a gente vendo o desespero tanto dos moradores do próprio condomínio como também dos edifícios ali vizinhos. O fogo atingiu pelo menos um dos apartamentos do edifício Farol da Ilha. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Uma equipe operacional estava próxima e agiu imediatamente. O Corpo de Bombeiros foi acionado e também controlou as chamas. Segundo informações, não houve registro de vítimas, somente perdas de danos materiais.